A comunidade de aprendizagem, ela foi importante, basicamente, porque ela mudou a maneira com que, principalmente, a instituição lida com o aluno. Eu vejo que o desenvolvimento deles é melhor, entendeu? Eles aprendem mais, com mais facilidade. Eles são crianças que apresentam melhora no aprendizado, seja no resultado de provas, ou no resultado de provas municipais, ou provas estaduais. Então, isso é visível nesses resultados. O projeto, ele vem contribuindo para ajudar a escola a avançar nos resultados, para ajudar as crianças a participarem mais. E isso vem contribuindo com o resultado externo, que são as avaliações que a escola participa, que é a questão do IDEB e também os resultados internos. E, assim, uma maior conscientização da comunidade, dos pais, que se você está junto ali com o seu filho, você vai incentivar. Então, ele vai querer crescer, ele vai querer aprender mais. Eu levo aprendizado, o que eu vou ter para a minha vida inteira, porque quando eu sair da escola, eu vou precisar do que eu aprendi aqui. Então, isso eu tenho, né, e tenho certeza que eu vou levar para o resto da minha vida. Então, assim, com certeza a comunidade de aprendizagem faz toda a diferença numa escola. E, assim, com certeza a comunidade de aprendizagem faz toda a diferença. E, assim, com certeza a comunidade de aprendizagem faz toda a diferença. E, assim, com certeza a comunidade de aprendizagem faz toda a diferença. E, assim, com certeza a comunidade de aprendizagem faz toda a diferença.